A Escola Internacional de Línguas em Santarém entregou os diplomas de mérito aos melhores alunos do ano letivo 2010-2011. Ao todo, foram 45 os alunos que viram reconhecido o seu esforço. Parabéns aos meninos em primeiro lugar, estes jovens, e também aos pais e familiares por estes salientosos meninos que estão aqui conosco hoje. A intenção desta cerimónia é a entrega dos certificados de mérito que as crianças alcançaram no ano letivo passado com a sua boa performance. E esperemos que seja um momento agradável. Iremos ter aqui alguns meninos a dar aqui uma ajuda como estudando alguns trabalhos que fizeram. A iniciativa apresentada pelos mais novos contou com a presença dos professores da Escola Internacional de Línguas que explicaram as metodologias de ensino utilizadas. Já os alunos deram provas dos conhecimentos adquiritos. Convidados especiais desta entrega de diplomas foram também Inês Blue Rodrigues, uma jovem portuguesa que tem corrido o mundo por questões profissionais e bem por Muzaffari, professor universitário de matemática em Inglaterra. Porque eu represento, segundo a Escola Internacional de Línguas, o resultado dos pequeninos que estão aqui. Vocês dizem, eu vou ter que ser igual àquela da camisa às bolas? Não. Contando a minha história, eu tive a sorte muito grande de poder ter passado a trabalhar em Muscovo, de ter trabalhado em Abu Dhabi, de ter trabalhado em Hong Kong, de ter trabalhado em Singapura, de ter trabalhado em Tóquio, de ter trabalhado e ainda estar ligada às Bruxelas, de ter trabalhado em Lisboa. Então, para muitos dos que estão aqui, para todos os alunos que estão aqui, não é só uma questão de aprender uma língua e aprender a comunicar. Não é só uma questão de saber dizer que gosto do Benfica em outra língua. É uma questão de crescer, de aprender e de perceber outras culturas. Histórias de vida distintas, mas que demonstram a importância das línguas no futuro profissional e pessoal dos jovens estudantes. Acho importante o estudo das línguas. Ajuda em termos escolares, mas também possivelmente no futuro poderá abrir outras portas. É fundamental, estes miúdos de hoje em dia são miúdos do mundo e podem ir para qualquer lado e não há barreiras nenhumas. E, portanto, a nossa ideia em casa foi sempre que eles soubessem falar inglês muito bem, desde pequeninos, para que não tenham nenhum tipo de inibição e tenham todas as possibilidades pela vida fora, sem ter inibições de língua nem nada. E nota-se de ano para ano uma grande evolução dos dois, quer no inglês, quer no espanhol. Nota-se uma grande evolução. Até porque no ensino oficial os professores podem ser excelentes, mas não é apenas com um bloco de 90 minutos, como acontece atualmente no oitavo ano, que eles conseguem ter a preparação para depois um dia enfrentarem uma faculdade e ler livros em inglês. Depois de diplomas entregues, pais e professores revelaram satisfeitos com os resultados obtidos, revelando que esta é uma clara aposta no futuro dos mais novos. Obrigado. Obrigado.